Senhor Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Esta é mais uma iniciativa de Bloco Central, um projeto de lei comum do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. Habitualmente, desta forma não é de bom presságio, não é de bom presságio, não tem sido de bom presságio na nossa democracia nos anos mais recentes. Em todo caso, o Bloco Esquerda tem abertura em relação a alterações numa lei, que é uma lei de travejamento do regime democrático, da participação democrática. Nós acompanhamos com facilidade algumas das alterações que vêm sendo propostas. E passa a enumerá-las a substituição do elemento de referência para cálculo das subvenções, não ser a retribuição mínima mensal, mas sim o Index Center de Apoios Sociais, parece-nos adequado do ponto de vista de libertar o crescimento do salário mínimo sem cargos adicionais para o Estado. Acompanhamos com facilidade as situações de financiamento que não estavam previstas segundo a volta das eleições presidenciais e eleições intercalares para municípios. Estamos de acordo com a contabilidade simplificada para pequenos partidos. Estamos de acordo que se termina aquele absurdo que era a contabilização para efeito de custos da colaboração militante de pessoas nos partidos, nas campanhas eleitorais, aliás, com processos que se arrastam ainda hoje. E, portanto, temos muita facilidade em acompanhar alguns destes aspectos que os partidos agora propõem. Contudo, temos discordâncias, dúvidas e reservas acerca de vários outros aspectos. Um deles a inovação aqui trazida, da qual discordamos frontalmente, de que se afaste da responsabilidade por eventuais ilícitos, nas campanhas eleitorais, os candidatos a Presidente da República e os partidos. De todo, as campanhas presidenciais ficariam sem qualquer responsabilidade unipessoal do candidato e que estão, e os partidos parecem refugiar-se atrás dos primeiros candidatos das listas e respectivos mandatários financeiros. Nós vamos pulmonar na especialidade para que se mantenha exatamente o dispositivo que a lei tem neste momento, é que são todos solidariamente responsáveis, os candidatos a Presidente da República, os partidos, os primeiros candidatos de listas e os respectivos mandatários financeiros. Parece-nos até um absurdo essa alteração que os partidos vêm aqui propor, porque quando se fala de maior escrutínio, de maior rigor, de maior penalização de comportamentos ilícitos, parece-nos uma posição incorreta, uma proposta deslocada. Por outro lado, gostaríamos de acrescentar um pouco a exemplo do que já disse o Sr. Deputado Bernardino Soares, que a lei mantém alguns dos seus traços mais negativos. as alterações não vêm pôr fim à confusão entre duas figuras, a dos donativos singulares e a da engariação de fundos. Pelo contrário, ainda vem complicar mais a zona de fronteira entre essas duas figuras. E não consegue distinguir entre donativos em grande montante daquilo que são contribuições da engariação de fundos de pequeno montante, que é disso que se trata. Porque sendo nós favoráveis a um financiamento público dos partidos e das campanhas eleitorais, não entendemos na exclusividade, entendemos que há uma componente de participação cidadã e de subscrição popular em relação ao apoio aos partidos. E nestas alterações que o PS e o PSD propõem, permitem-se ainda manter e agravar aquilo que já era também, a esse respeito, um ponto negativo. Ou seja, penalizar os partidos que nas campanhas eleitorais realizam a engariação de fundos, pelo facto dela ser descontada da subvenção que venham a oferir os partidos. Aquilo que os partidos engariam dos cidadãos é descontado na subvenção e distribuído pelos outros. É obviamente um convite a que não haja a engariação de fundos, o que é absolutamente lamentável e creio que os cidadãos não entendem essa posição por parte dos partidos maioritários. Depois há, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, há uma abertura nossa em relação a considerar as eleições internas dos partidos. Mas a norma terá de ser bem especificada. Que órgãos de partidos? Em que circunstâncias? São todos os órgãos de partidos? Enfim, terá de haver aqui alguma fronteira bem especificada do que é que se pretende e em que condições é que se pretende. Também gostaria de dizer, Sras. e Srs. Deputados, que há um conjunto de normas, perdoem-me que o diga, que têm redações equívocas e que permitem várias leituras e que eu creio que na especialidade será preciso aprimorar e que tenham realmente um sentido unívoco. E são várias essas normas, incluindo algumas das alterações propostas, têm normas que são contraditórias e teremos a ocasião de o demonstrar no trabalho de especialidade. Ora, se há lei que precisa exatamente de um trabalho legislativo rigoroso pela sua sensibilidade, pela necessidade de transparência da vida política, esta é uma delas. e não servirá a ninguém, não servirá ao regime democrático, não servirá à livre confrontação constitucional dos partidos, nas campanhas eleitorais, na sua atividade diária e na sua fiscalização, que obviamente terá de ser feita pelo Tribunal Constitucional, se deixarmos normas que ainda vêm complicar aquilo que já tinha leituras complicadas por parte da entidade de contas. Eu creio que há alguns dispositivos que manifestamente não têm um conteúdo de redação, seja claro e absolutamente univo na sua interpretação. Refirmo àquilo que tem a ver com as formas de cálculo para o financiamento dos grupos parlamentares, o que é que são os demais donativos em espécie que depois parecem contraditados num artigo mais adiante, o que é que se chamará o limite de resultado final em relação às autarquias locais, arranjando um novo esquema para o financiamento das campanhas das autarquias locais, onde vários juristas considerados têm três leituras sobre a norma e, portanto, eu desejaria, e até sublinhando a abertura que os proponentes aqui disseram, deve haver um alargado consenso e um debate aprofundado sobre isso, que independentemente das opções políticas provavelmente serão contraditórias e de uma avaliação do conjunto final das alterações, um esforço da parte dos proponentes em relação à clarificação de normas que hoje não parecem tenham sido esculpidas com o adequado rigor. Muito obrigado.